Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão Once in a blue moon. Let's get started! Once in a blue moon significa quase nunca. Repita as frases em inglês. Ele quase nunca está certo. Once in a blue moon, he is right. Eu quase nunca tenho chance de comer um bolo. Once in a blue moon, I get a chance to eat a cake. Eles quase nunca trazem flores para mim. They bring me flowers once in a blue moon. Eu quase nunca compro revistas sobre computadores. Once in a blue moon, I buy a computer magazine. Eu quase nunca bebo vinho. Once in a blue moon, I drink wine. Nossa família mora longe, então quase nunca os vemos. Our family lives far away. So we only get to see them once in a blue moon. You've made progress. Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. Até a próxima.